A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nossa reportagem flagrou durante a semana passada mais um possível criador de mosquito. No loteamento pontal, entre tantos buracos que existem nas ruas, uma enorme caixa d'água quebrada tem pontos que acumulam água e podem, com as chuvas que caíram sobre a região, acumular água por dias. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.